Então, dando continuidade àquela atividade que nós iniciamos de computar as branch matrix, e aqui a gente está usando a distância de Hemming, vejam só, a gente já havia feito aqui, a distância de Hemming é 2, porque aqui é um caminho que criaria uma hipótese dessa palavra código ser 00, mas eu recebi 11, então eu tenho 2. Aqui a distância de Hemming é 0, e assim eu vou fazendo. Aqui a distância de Hemming é 1, 2, vocês veem que todos os ramos, eu acrescentei qual é o custo. Fazendo uma analogia com aquele nosso problema do tempo de viagem, é como se fossem as horas que a gente passaria viajando e a gente quer minimizar. Assim aqui também, a gente está usando a distância de Hemming, e aí a gente sabe que minimizando ela é que a gente maximiza a likelihood ou a log likelihood. Então, aqui eu simplesmente computei todos os meus branch matrix. Aí agora eu vou poder fazer o uso do princípio da programação dinâmica, que é o quê? Eu vou colocar nessa minha variável auxiliar, que é o gama, o que seria a soma acumulada dessas métricas. Eu inicializo isso com 0, que no primeiro estado é 0, mas aqui agora para esses eu já posso ir somando. Então, por exemplo, para eu andar daqui para cá, eu tenho que pagar 2, então aqui seria 2. Então, quando eu processo aqui o tempo T igual a 2, que aqui o I é o contador que vai me permitir andar em cada sessão da tremiça, e é isso que o Viterbi faz, ele anda de sessão em sessão, então, olha, aqui eu vou contabilizar para chegar nesse estado, qual é a melhor maneira de chegar nele? Na verdade, é uma só, só tem essa maneira, e o custo que eu pago por ela é 2. E nesse, só tem essa maneira, eu pago 0. As coisas ficam mais interessantes quando a gente vai andando para a direita, e tem mais de uma maneira de chegar nos estados, mas aqui agora, para chegar nesse estado, eu chego através desse ramo, e qual é o custo acumulado? Não se esqueça que é acumulado, então eu somo 2 com 1, e o custo acumulado é 3. Para eu chegar aqui, eu tenho que chegar por esse ramo, de novo, 2 mais 1, 3. Nota que eu chego aqui de uma forma tranquila, porque é 0, 0, então o custo acumulado é 0. E aqui o custo acumulado é 2, porque eu saio desse cidadão que tinha 0, mas pago 2. Vamos agora para o instante T igual a 4. Aqui, pela primeira vez, eu tenho mais de uma maneira de chegar no estado. Então, notem só, que para chegar aqui, eu tenho duas maneiras. Eu posso chegar aqui, vindo por esse ramo superior, então eu pagaria o 3 que estava acumulado nesse estado, mais 2, 5. Mas eu também posso vir por aqui. E olha como fica interessante. Por aqui, eu tenho 0 acumulado, e pago 0. Então, é óbvio que eu quero seguir esse. E esse x aqui, está indicando que essa hipótese vai ser eliminada. Eu não vou mais memorizar. E é aqui que o Viterbi economiza a computação, porque, notem, ele, numa força bruta, ainda haveria vários caminhos que teriam esse prefixo dado por essa sequência de estados. Mas aqui o Viterbi já se encarregou de matar todas elas. Ele não vai mais fazer esse cúmpito das coisas que tem esse prefixo aqui, já que o sobrevivente está aqui. E essa é uma primeira forma que ele economiza. E como a gente falou, a segunda forma é impondo estrutura. Então, notem que ele nem levou em conta hipóteses que passassem por esses estados, já que o próprio código convolucional impõe que venha por aqui. Então, a gente vai ver esse tipo de eliminação ocorrer. E é bem diferente de tu eliminares, por exemplo, como eu, mais uma vez, só repetindo, desculpem se eu estou sendo enfadone, mas não confunda a programação dinâmica com aquele pensamento de, ah, eu vou localmente, melhor escolher o próximo passo. Ah, ao invés de pagar 12, eu vou por aqui pagando zero. Não, isso podia te levar a uma situação onde, na verdade, teria sido melhor escolher esse caminho aqui para o pagador. Não é assim que a programação dinâmica funciona. Ela funciona olhando para trás e pensando, se eu estou aqui, eu posso vir para cá pagando muito ou pagando pouco. Então, como é acumulativo, eu não vou mais sair daqui tendo algo que faça esse caminho que pagou mais, vencer esse caminho que parcialmente me levou a chegar aqui pagando menos. Então, vamos lá. Num código mesmo, eu teria que lembrar que se eu estou nesse estado, eu vim desse estado, que a gente chama de backtrace. Mas aqui eu estou ilustrando isso só por esse ramo que não foi morto, digamos assim. aqui agora. Quando eu olho para esse estado, eu tenho duas maneiras de chegar nele. Uma vindo do primeiro estado, esse zero, pagando 3 mais zero. Ou eu venho desse zero, pagando 2. Então, eu mato esse aqui e sobrevivo esse que tem um custo menor. E assim eu vou fazendo. O algoritmo é sempre para cada estágio da treliça. Eu ando nos estados vendo como é que eu chego nele. Escolho a melhor maneira, elimino as outras, vou para o próximo estado, vejo como eu chego. Então, aqui. Duas maneiras. Essa. 3 mais 1, 4. Ou essa. 2 mais 1, 3. Então, eu fico a de baixo e o mapa de cima. Se houver empate, eu arbitrariamente posso escolher um deles. Posso escolher, por exemplo, o primeiro deles. Se a métrica acumulada dá igual. Aqui. Tinha duas maneiras. Uma pagando 3 mais 1, 4. E outra pagando 2 mais 1, 3. Eu fico com essa de baixo e elimino a chance de cima. E agora eu vou o instante ter igual a 5. Eu tenho duas maneiras de chegar aqui. Uma pagando 0 mais 1. E outra pagando 3 mais 1, 4. Então, essa daqui ganha. E a soma acumulada é 1. E o backtrace é esse. Aqui. Eu tenho... Notem que a estrutura do código é tal que eu nem penso, nem considero. essa chance aqui de estar no instante de ter igual a 5 nesse estado. Aqui, então, olhando essas duas formas eu pago 2 ou 5. Então, eu fico com essa daqui de cima. E aí, para chegar, eu posso chegar de duas formas. Uma pagando 1 mais 1, 2. Outra pagando 2 mais 1. Então, ganhou a de cima. Pronto. Agora, eu estou aqui. E eu posso fazer, então, o backtrace. Como é que eu faço isso? Eu teria que ter, como eu disse para vocês, armazenado uma estrutura de dados auxiliar. A gente normalmente chama de matriz backtrace. Mas aqui eu fiz, graficamente, eu vou percorrendo os ramos que eu não matei. Ou seja, os sobreviventes saindo do 2. Eu venho para cá. Aí venho para cá. Note, olha. Eu tinha esse ramo sobrevivente aqui. Mas ele não foi usado na solução final. Está vendo esse ramo aqui? Ou até esse outro ramo aqui. Ele era um ramo sobrevivente. Ou esse ramo. Mas alguns dos ramos sobreviventes não vão ser usados. Porque eu vou fazer o backtrace só passando pelo caminho que é o melhor. E aí, esse caminho que é o melhor me permite, então, e aí, isso que é bonito, obter não só a estimativa das palavras código, mas também da mensagem. porque eu sei quais foram os bits que eu assumi como hipótese para ir andando aqui. Está certo? Então, depois vocês verificam com calma, olha. Que assumir daqui para cá significa pensar que a última palavra código foi 00. 00. Aqui foi a 11. E o bit que me levou a isso foi o bit 0. Aqui foi a... Nesse ramo foi o 10. E o bit que me levou foi 0. e o 1. Aqui houve um erro, né? Olha, aqui no original era 101 e aqui houve um erro. Então, o Viterbi acha a melhor sequência, né? Mas, obviamente, o canal pode driblar e extrapolar a capacidade do código de corrigir erros. Então, foi o caso que aconteceu aqui e houve um erro de decodificação. E aí, o que é? E aí, o que é?